A gente tem que ler uma frase, ela é surda, e a gente tem que informar, ler a frase para que ela entenda. O desafio é esse, ler uma frase para que a surda entenda. Não é fácil, não? Dinheiro. Não, sim, sabe? Já vi? Ela vi a leitura nacional. Sim, é certo. Com licença, ela está perguntando quem é você. Ela perguntou quem é você. Quem? Ela perguntou. João Carlos Cascais. Já foi presidente da Coppel. Não tem unha encravada. Não tem unha encravada. Atenção. Olha só. Esqueminha.